A Federação Espírita do Paraná apresenta Raul Teixeira Meus amigos, meus irmãos, muito bom dia, nossos votos de muita paz. O tema central do nosso seminário de hoje nos remeterá a uma reflexão em torno das questões que vinculam a educação e a violência. E procuraremos em nossas abordagens sempre fazer essa ponte para verificarmos até onde uma coisa interfere sobre a outra, positivamente ou negativamente. E quando falamos em educação e qualquer coisa, será sempre importante, embora nós o repitamos cada vez que nos referimos à educação, que a gente veja, para recordar, para refrescar a mente, o que significa o termo educação. Então, como nós vemos esse termo vindo do latim, formado por um prevérbio ex e um verbo ducare. Esse prevérbio ex, por evolução, também, caindo o x, ele é encontrado como um prevérbio e. Mas, ducare, então, o x é uma partícula que indica sempre o para fora, o tirar, enquanto o ducare nos remete a essa ideia de puxar, de tirar. Então, tirar para fora, puxar para fora, certamente, nós vamos ter a conclusão de que a educação nos remete a ideia de extração. Quando a gente educa, em verdade, a gente identifica, a gente conhece. E depois, nós reforçamos as estruturas do caráter, as estruturas da personalidade, que são reforçáveis, e eliminamos, corrigimos, transformamos aquelas outras estruturas que precisam ser alteradas. Em realidade, a ideia de educar é uma ideia de conhecer o conteúdo, partindo do princípio de que nenhuma criança, nenhum educando, é um livro em branco. Não podemos fazer uma tábua rasa nas considerações das bagagens que essas criaturas, que nós todos trazemos para a encarnação. Nós já trazemos elementos de outras vivências, de outras experiências, e certamente, na presente encarnação, haverá elementos desses trazidos do ontem, que pedirão reforço, apoio, respaldo, manutenção, e outros elementos que exigirão correção, poda, transformação. Por isso é que a ideia de educação, esse ex-educare, ou esse educare, nos leva sempre a pensar que, na educação, nós identificamos a realidade do ser, e trabalhamos essa realidade do ser. Por isso, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, propõe que cada pai trate de conhecer seus filhos desde o berço de Santo Agostinho, para perceber-lhes as tendências. Então, aí, o processo educacional está em plena vigência. Conhecer como é que ele reage, como é que ele age, como é que ele pensa, o que é que ele diz, o que é que ele põe para fora. E, a partir disso, então, é que os pais terão chance de elaborar um projeto educacional para seu filho. Lamentavelmente, isso não ocorre com a frequência desejável. Porque muitos pais alegam que vão criar seus filhos como foram criados. Imaginando que isso é uma grande homenagem aos ancestrais. Mas, à luz da reencarnação, nós não podemos criar nossos filhos como fomos criados. Porque nós tivemos os pais que merecemos. Mas os nossos filhos têm os pais que merecem. Então, eu preciso, em nome do bom senso, verificar o de que é que meus filhos precisam. E não dar-lhes o que eles não precisam, só porque eu recebi ou porque eu deixei de receber. De modo que, não temos que criar os nossos filhos como fomos criados. Temos que criar nossos filhos como eles devem ser criados. Cada criança traz a sua própria bagagem. De um filho para outro, já há uma diferença muito grande, todos sabemos disso. Imaginemos, se a gente quiser criar os nossos filhos como nossos pais nos criaram. Em outra época, nós somos espíritos diferentes dos nossos filhos. Então, havia necessidades nossas que não são as dos nossos filhos. Havia carências nossas que não são as dos nossos filhos. Havia virtudes nossas que não são as deles. Então, todo o processo educacional deverá se ajustar à realidade que encontramos em nossas crianças. De modo que essa pieguice de vou fazer como fizeram comigo, é um forte fator de destrambelhamento educacional. Há outros mais piegas ainda que estabelecem, eu vou dar ao meu filho tudo o que eu não tive. O que é outra loucura. Eu preciso dar ao meu filho de que ele precisa. Para viver, para crescer, para ser feliz. E não tudo o que eu não tive. Porque nós não tivemos muitas coisas que de fato não nos fizeram falta. Senão, não estaríamos aqui hoje. Eram coisas que a lei da vida, que a reencarnação podou para que nós pudéssemos ganhar outras experiências ou não nos perdermos diante de certos ganhos, de certas coisas que certamente não seriam os melhores para nós. De modo que ao invés de nós usarmos esses discursos e essas práticas tão esdrúxulas, vou criar meu filho como eu fui criado, ou minha mãe me criou, vou dar ao meu filho tudo o que eu não tive. O que nós vamos herdar dos ancestrais é a firmeza de conduta, quando eles a tenham tido. A lucidez de vistas, a noção de limites, a noção de respeito, já que hoje as nossas crianças são criadas, com raras exceções, sem nenhuma noção de limite. Elas podem fazer o que elas querem e que se dane o mundo e que sofram os pais daqui a pouco mais. Então nós vamos avançar para verificar o nascedouro e a nutrição da violência. Os estudiosos da questão, psicólogos, canalistas e mesmo psiquiatras, que trabalham com infância, eles estabelecem que o nascedouro da violência se encontra nos traumatismos psicológicos na infância. O que é que esses profissionais chamam de traumatismos psicológicos? As diversas ocorrências domésticas que ferem, que machucam, que lesionam a mentalidade, a psicologia infantil dentro de casa. Então há diversas posturas da família, maiormente dos pais, que teoricamente estão mais próximos dos filhos, que lesionam, que causam problemas psicológicos de tal ordem que a criatura atravessa toda a sua existência carregando aquela marca, às vezes feridas abertas, às vezes cicatrizes emocionais, de muito difícil correção. Se são feridas abertas, temos dificuldade de cicatrizá-las, se são cicatrizes, essas cicatrizes custam a sumir. Não há cirurgia plástica que consiga fazer sumir certas marcas. Todas as vezes que a pessoa se lembra, olhou a marca, olhou a cicatriz, ela volta àquela situação antiga de sua infância. Nós encontramos, a partir desses traumatismos psicológicos da infância, a formação deficitária da personalidade. Então nós temos aí a estrutura da personalidade e os desvios. A personalidade vai se estruturando na vivência do lar, na relação com a família. E em função desses traumatismos, nós encontraremos certos desvios nessa estruturação da personalidade. São muitos. Há um psicólogo, psicanalista paulistano, ao qual sempre me refiro, dadas as suas posições chocantes, mas muito verdadeiras em vários casos, que é o doutor Ângelo Gaiarsa, quando ele trabalha com muita dureza, com muito rigorismo, essas feridas que são abertas na alma das criaturas, principalmente das crianças, dentro de casa. E já disse aqui, oportunamente, de uma afirmação dele que causou um grande choque a princípio, quando ele dizia que a responsabilidade de todos os problemas, todos os enigmas que se acham nos caracteres humanos, se encontram sob a responsabilidade das mães. E isso chocou São Paulo e chocou quem leu sua obra. Mas se pararmos para pensar, ele não estava fazendo uma acusação à mulher-mãe. É que é a primeira professora que nós encontramos ao chegar no mundo. A primeira mestra que em tese se encontra ao chegar na vida física é a nossa mãe. E a nossa mãe já começa a interferir sobre nós, não no momento que nós chegamos à luz, em que ela nos dá a luz, ela começa a interferir sobre nós desde o momento em que estamos no ventre, e que psicologicamente ficamos ligados a ela obrigatório, obrigatoriamente. Então, quando se dá a fecundação e o espírito se vincula às estruturas neurológicas que vão determinar o desenvolvimento do embrião, desde os primeiros blastos, que vão definir toda a estrutura óssea, neurológica, muscular, desde esses primeiros momentos, a mãe já está interferindo sobre o seu filho. Porque é a sua mente que deságua sobre o seu próprio organismo, e é nesse organismo que está ligado o filhinho. e ele se nutre dela, não apenas em termos orgânicos, mas em termos psíquicos. O destrambelhamento da mãe, o desassossego da mãe, os traumatismos emocionais da mãe, a tranquilidade da mãe, a paz da mãe, agirão sobre o embrião, sobre o feto, desestabilizando mais o espírito que já é atormentado, ou ajudando a apacivar-se, a pacificar-se desde cedo. Então a mãe tem uma importância muito grande no processo da formação da criatura. muitas coisas que o espírito não precisava sofrer, poderá sofrer, por causa de sua sintonia evolutiva, por causa dos desequilíbrios que por ventura ou por desventura, a mãe porte. E aí dizemos, a mãe, mãe, não é mãe e pai, que quem está carregando essa criança no ventre, é a mãe. E se ela não o protege, vamos esperar a proteção de quem? Naturalmente diremos, e o pai? O pai interfere nisto, porque ele pode ajudar a gerar e a manter em torno da gestante um clima de amizade, de respeito, de firmeza moral, de alegria, de entusiasmo pela vida. E isso tudo afetando a gestante, afetará ao serzinho que estará nascendo. Então é muito interessante nós percebermos que a estrutura da personalidade, ela não começa a ser trabalhada quando a criança vem à luz, mas desde antes. Quando a mãe põe na sua cabeça, eu queria tanto que fosse um menino, e o serzinho que está sendo gestado é uma menina. Ela já começa a colocar sobre essa mente a sua rejeição, tranquila rejeição. Ah, peço tanto a Deus que seja um menino. Mas é uma menina que está vindo. E o espírito já começa a sentir uma certa antipatia por sua mãe. Ou o contrário. Está sendo formado um corpinho de um menino. Ela diz assim, ah, queria tanto que fosse uma menina. Eu queria que fosse uma menina para herdar minhas coisas, para eu fazer Maria Chiquinha, para eu fazer Lidacinho, tudo coisas superficiais. Então, é óbvio que desde aí, dessas coisas inocentes, que todo mundo fala isso numa boa, mas já estamos jorrando sobre o serzinho, nós estamos dizendo que não é bem a ele que eu queria receber. depois que chega um momento, porque a pessoa não está falando por maldade, ela está falando por falar, porque não sabe ficar quieta. E aí, depois de algum tempo, ela começa a fazer outro discurso. Ah, sendo menina ou sendo menina, eu peço a Deus que venha perfeito. E o serzinho que está sendo gestado tem uma deficiência. Então ele se sente rejeitado. Minha mãe já me rejeita. Naturalmente eu estou aqui simulando o que pensaria o serzinho. Ah, eu peço a Deus que seja, peço a Deus que venha com saúde. Mas aquele programa reencarnatório é para o indivíduo vir sem saúde. Então vejamos quanta coisa a gente vai criando quando quer se meter nos planos de Deus. Maria de Nazaré, segundo lemos nos textos evangélicos, quando soube que estava grávida, enunciou uma frase que deveria ser a frase de todas as mães, de todas as mulheres grávidas, faça-se em mim a vontade do Senhor. Está resolvido. É a inteligência suprema do universo. Não há possibilidade a mais mínima de Deus se equivocar. É a inteligência suprema do universo. Faça-se em mim, conforme a sua vontade. E se a vontade dele for que a gente tem um menino, um varão, virá um varão. Se não for virá uma varinha. Mas virá. Daí, a importância de nós começarmos a saber onde podemos e devemos intervir e onde deixamos com Deus que Ele sabe melhor. Todo pai, toda mãe tem toda razão ao pensar que gostariam de ter um filho saudável. Mas nós vivemos num mundo de provas e expiações. E nós sabemos que cada qual que reencarna aqui carrega seus miasmas, seus problemas, seus tormentos. E em algum lugar vai nascer pessoas deficientes, com lesões físicas, ou com lesões mentais. E se nascer no nosso lar, na nossa casa, isso não significa tão somente nossa faixa expiatória. Ah, é minha aprovação, é minha cruz. Não é só isto. É muito mais significa a confiança que Deus tem em nós. de colocar uma de suas preciosidades, cada filho de Deus é sua preciosidade, em nossas mãos. Isso quer dizer que Ele confia de tal maneira no amor daquelas pessoas, na capacidade de auto-superação daqueles pais e de superação de problemas, que colocou naquele berço, naquele lar, sob aquele carinho, sob aquele teto, um dos seus filhos que precisaria passar por aquele momento complexo da reencarnação ou por um período complexo da reencarnação. Então, ao invés de nós olharmos só como motivo de dor, de expiação, de provação, vamos pensar pelo lado positivo o quanto que Deus confia no nosso taco, na nossa capacidade. E aí, lidar com um filho saudável será muito gostoso. Lidar com um filho doente será divino. Porque eu tenho que superar meus limites para superar os dele. Daí então, como é importante começarmos a pensar nesse fator educativo que começa desde as entranhas. quando o serzinho entra no processo, mergulha no processo reencarnatório e se encontra no seio de sua mãe. Nós vamos verificar na estrutura ou desestrutura dos caracteres algo que os estudiosos chamam de desarmonia do lar. Essa é a expressão psicológica. E esses estudiosos que falam da desarmonia encontrada no lar, não se trata de uma desarmonia do lar de pernas para o ar, de conflitos, de brigas somente. Mas eles chamam a atenção para os excessos de mimo que se dá aos filhos. e que interferem na sua formação, na personalidade. Há paz excessivos e eles enchem os filhos de coisas que a vida não lhes vai dar. Com que a vida não lhes encherá. Só que esses pais não vão poder dar sempre ou não vão viver para sempre. e os filhos vão criar o hábito de receber sempre os excessos. E no momento em que não puderem receber esses excessos, porque o mundo não lhes dará, eles começaram a apelar. Sentirão na sua psicologia deformada que todos lhes devem excessos. todos lhes devem carinhos excessivos, presentes excessivos, dádivas excessivas. E por qualquer coisa, essa criatura estará descompensada, deprimida. E de acordo com a sua formação interna, ela poderá correr para conseguir o que quer através da violência. ela cobrará da sociedade ou das pessoas que a cercam ou cercarão aquilo que ela quer receber na marra. Então, os excessos de mimos, mimos aqui são presentes. Os excessos de tudo que a gente faz com os filhos. Ao momento de nós colocarmos os filhos no colo, nas pernas, carinhá-los, e ao momento de colocá-los para andar no quintal, para andar no chão, se eu crio os filhos como um cachorrinhozinho nos braços, um gatinhozinho que eu ponho na cama, ponho no braço, ponho no bercinho, ponho no braço, e ele não tem tempo dele para andar, para engatinhar, para se mexer, para cair, para trombar. Eu crio na estrutura psicológica dele uma deficiência, uma inadaptação à realidade do mundo. Ele se acostumou a ser sempre paparicado, carregado. Quantas esposas suportam hoje maridos cruéis quando elas não fazem como a mãe deles fazia? E aí eles se separam, porque afinal de contas você tinha que ter casado com sua mãe, porque ela que faz isso tudo para você, eu não vou fazer, aí estremece a relação. Quantas moças se casam e os pobres dos maridos é que tem que suportar aquela criatura mimada? Ele não pode falar nada, mas meu bem, você está gastando muito, ela desaba num choro, desmaia, tem que ir para o analista. Eu nunca fui tratada assim, mas hoje vai ser, tem que ser para a primeira vez na vida. Então são as criações que não estão atentas ao fato de que os pais não criam os filhos para si. Os pais criam seus filhos para viver no mundo, para enfrentar o mundo, para facear o mundo. Então ao lado do carinho que nós devemos dar aos filhos, ninguém vai negar carinho e atenção aos filhos, mas vamos sempre ensinando que o mundo é diferente. Vamos sempre habilitando os nossos filhos a viver no mundo. e quando eles chegarem, ah, porque a professora não olhou para mim, meu filho, ninguém tem obrigação de olhar para você. Ao invés da gente ir lá e tirar satisfação com a professora, por que você não olhou para o meu filhinho? Então nós vamos arrumando a cabeça dele, ah, meu colega não quis me dar o brinquedo, mas meu filho, ninguém tem que lhe dar o brinquedo não, por que você não levou o seu? Nós vamos trabalhando a cabeça deles, para que eles não imaginem que o mundo tenha que servi-los como sua mãe lhe serve. Há mães que não saem de casa porque o filho de 18, 20 anos vai chegar e tem que jantar e ela serve o jantar dele. Meu filho, você quer que a mamãe corte o bife? E aquele bitelo de barba na cara? Oh, meu filhinho, você quer que a mamãe... Aí ela chega, arruma a cama dele, dobra o lençolzinho dele, tudo isso é bonito, desde que a gente tenha ensinado ele a fazer. Porque ele vai achar que o mundo tem que dobrar o lençol dele, que o mundo tem que cortar o bife dele e não é assim. Olha, a mamãe vai cortar para você, depois você aprende, olha como é que faz. Prende aqui com um garfo, corta assim, cuidado para o bife não voar, porque a gente vai ver esses bois tão fritos, mas tão vivos. E a gente vai levando a formação da criança a ela entender que hoje ela tem, mas amanhã poderá não ter. E isso previne muita violência, muito problema para o futuro. Então o doutor Ângelo Gaias só tinha razão quando ele dizia da responsabilidade da mulher-mãe. É a primeira professora que nós encontramos. Porque ela começa a prelecionar para nós antes de que a gente venha à luz. Ela começa a prelecionar para nós com os produtos mentais que ela manda para dentro de si mesma e que nos afetam. Afetam-nos psicologicamente, afetam-nos fisicamente. Quanta mulher grávida que não está nem aí para o seu filho e ela fuma doidamente e ela bebe alcoólico doidamente e ela cai no trio elétrico doidamente. Ela está pouco se lixando que carrega no seu ventre um filho de Deus e que muitos problemas que ele não precisava trazer na reencarnação, ela acaba criando por facultar sobre o feto uma série de choques de desajustes. Ela não suporta nove meses de disciplina por amor ao filho. Então é muito importante nós verificarmos que essa situação pode gerar comprometimentos muito graves sobre a criança. Então um dos ângulos da desarmonia são os mimos em excesso e o outro é quando a criança é escorraçada. São dois extremos. num ela é paparicada demais no outro ela é escorraçada. A criança vem se aninhar junto a mãe junto a pai vai sentar lá sai daqui me deixe estou vendo minha novela estou vendo televisão estou lendo meu jornal sai daqui me deixe menino não me suja tira essa mão pra lá chega pra lá vai limpar primeiro essas mãos. Então a criança está sempre sendo escorraçada. Aqueles pais que ensinam sempre através do não não faça isso não suba aí não coma isso não pegue isso não, 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 não e a criança vai ficando com essa negação permanente e nós não aprendemos a dizer a negação de uma outra maneira ao invés de dizer pra criança não suba aí vem a cá com a mãe sai daqui um pouquinho vem aqui nós não usamos o termo negativo nós queremos impedir alguma coisa mas usamos uma outra expressão desce daí vem a cá meu filho ao invés de comer isso come isso aqui bebe isso aqui com a mamãe come só um pedacinho vamos deixar pra depois isso aí ao invés de não coma vamos deixar pra depois vamos comer isso depois do almoço primeiro você come a comidinha depois mamãe dá a sobremesa então há diversas maneiras da gente dizer o não sem dizer o não porque aí nós temos espaço de explicar a criança porque que a gente não está permitindo vista essa roupinha aqui essa aqui está muito calor pra você vestir ao invés de dizer não vista isso nós dizemos vista essa aqui deixa essa roupa aí essa é muito quente vista essa então se nós pararmos um pouquinho pra pensar nós encontraremos uma outra expressão pra substituir o não faça isso não coma isso não beba aquilo não suba não desça não faça e aí a criança vai enchendo a cabeça de não de não de não a primeira coisa que ela aprende é falar não vem aqui com a mamãe não come isso aqui não ela aprendeu é um papagaio a criança ela começa a falar de tanto ouvir e obviamente se a gente fala muito não ela vai repetir esse não e começa a repetir o não pra si e ela começa a se proibir as coisas se proíbe de ser feliz se proíbe de ir se proíbe de vir se proíbe de comer ela se proíbe e aí começam os conflitos da personalidade quando ela se alegra se anima e brinca ocorre ele um complexo de culpa porque ela não merecia a mãe sempre disse que não era pra fazer e quando faz alguma coisa que a mãe ou o pai sempre disseram que não era pra fazer surge outro complexo de culpa como quem tenha desobedecido uma ordem e aí os filhos começam a aprender a fazer as coisas às escondidas e quanto mais fazem as coisas às escondidas mais remorso sentem porque estão fazendo às escondidas e aí começam os conflitos da personalidade as desarmonias internas a partir das desarmonias do lar então diz o brocardo popular nem tanto ao mar nem tanto à terra se nós não devemos trabalhar com nossas crianças com excessos de mimos porque nós estragamos também não vamos escorraçar a criança quem vai lidar com a criança esteja pronta pra sentar no chão pra ela subir no colo pra vir com a mão de chocolate depois de troca roupa o adulto sempre pode fazer isto se vai ter que ficar com as crianças um pouquinho põe uma roupinha mais surrada uma roupa mais à vontade que a criança nos puxa pelo braço e quer que a gente sente no chão claro que haverá um momento que a mãe está saindo que o pai está saindo e a gente chama a secretária doméstica segura aqui pega ele leva lá dentro pra não me ver sair são as providências de gente adulta naturalmente mas no cotidiano no dia a dia é bom que a gente se envolva com as crianças que role com elas que brinque com elas que ria com elas para que elas sintam proximidade nem 24 horas por dia grudado com meu filho uma mãe ou um pai 24 horas grudado com os filhos neurotiza os filhos porque o pai ou a mãe representa o poder o tempo todo junto dos filhos eles que proíbem eles que cedem eles que mandam eles que fazem eles que determinam então é um poder o tempo todo determinando é bom que os filhos passem algumas horas longe da mãe seja na creche seja brincando com outras crianças seja com a empregada é bom para criar exatamente essa situação social de que ele vai viver com várias pessoas e não somente com sua mãe ou com seu pai mas haverá momentos necessários em que a criança deverá estar com seu pai com sua mãe ela precisa disso ela carece disso a segurança que a mãe dá a segurança que o pai dá mas em outros momentos ela começa a experimentar o afastamento social porque a vida é assim por mais que eu amo a minha mãe eu vou ter que ir para a escola depois eu vou ter que ir para o meu trabalho mais tarde eu vou ter que ir ao clube fazer lá o meu lazer nem sempre eu vou estar com a minha mãe nem sempre eu vou estar com o meu pai então desde cedinho nós começamos a iniciar a criança com esses momentos juntos e momentos separados quando elas são novinhas elas devem viver mais momentos juntos para ir ganhando essa segurança essa estabilidade se a gente separa a criança dos seus pais muito cedinho elas geram uma desintonia com o equilíbrio elas ficam inseguras e dizem os especialistas que nas primeiras idades da vida até aos dois anos de idade aproximadamente a criança não identifica valores sociais não identifica como valor social o pai a mãe os irmãos etc embora chame papai embora chame mamãe mas não tem noção do que eles sejam chama porque aprendeu a chamar a gente ensina fala mamãe fala papai fala maninho e a criança vai falando mas ela não está entendendo o que é o maninho o que é o papai o que é a mamãe mas o que que fixa a criança nesse período a máscara facial de quem está mais junto a ela e é por isso que muitas crianças se apegam mais a babá do que a mãe porque quando ela chora é a babá que vem quando ela chora de fome é a babá que vem com a mamadeira com a comidinha então sempre que ela tem necessidade é aquela máscara assim chamam os psicólogos é essa máscara facial que se lhe apresenta e daqui a pouco a mãe está injuriada porque a criança não vai no seu colo e vai ao colo da babá ou da vovó ou da titia de quem esteja mais tempo com ela cuidando é perfeitamente natural e esse acostumar-se com a máscara significa significa desenvolver sentimento pró se eu vejo aquela máscara sempre que vem para me atender para me socorrer para me ajudar para me higienizar para me alimentar eu começo a gostar dela dessa máscara e aquela que aparece de vez em quando costuma me causar susto daí a criança estranha porque aquele rosto que vem de longe em longe é estranho para ela e ela chora e esse estranho pode ser a mãe e esse estranho pode ser o pai se estamos pensando que a identificação da máscara gera sentimento de afeto sentimentos pró a estranheza gera o sentimento de aversão por isso a criança se encolhe não quer ir e chora e a defesa que ela tem é chorar para dizer que ela não quer olha que complicação para uma mãe que não se acostuma a gastar tempo com seu filho esse filho vai se acostumar com uma outra máscara que pode ser a de uma pessoa equilibrada ou não daí a importância de nós sempre verificarmos como é que vamos tratar tratar essa criança nesses primeiros momentos da vida é muito séria a situação da criança nas suas primeiras fases da vida principalmente dizem os especialistas até o entorno dos dois anos da identificação da máscara então eles querem dizer que nessa faixa a criança deveria estar o maior tempo possível com sua mãe deveria ser a mãe a dar-lhe comida a trocar-lhe a roupa a pô-la para dormir e há mulheres que fazem assim com suas lutas de trabalhar de sair de ir e vir mas combinam com a empregada deixa que eu venho dar o banhozinho deixa que deixa até a hora de eu chegar para a criança sentir que é sua mãe que está lhe dando o banhozinho deixa que eu venho para dar a comidinha deixa que eu dou a comidinha então essas experiências são formidáveis porque é um atendimento a criança se sente refrescada alimentada por sua mãe ela vai identificando aquela máscara aquela máscara que é de sua mãe mais tarde quando ela estiver com a idade de estabelecer valor social para aquela máscara está tudo pronto era a sua mãe era o seu pai era alguém de sua maior proximidade então nós começamos a ver onde estão as raízes desses problemas que a gente encontra hoje de todos os tipos de violência que a gente vai tendo notícia ainda ensinam os especialistas da psicologia comportamental alguns são behavioristas mesmo comportamentalistas e outros não eles dizem que a gênese do crime na criatura a gênese da violência na criatura tem um duplo comando esse duplo comando por exemplo pai é mãe que tudo perdoa versus pai que condena tudo que tudo condena está faltando um tudo aqui então a mãe é liberalíssima e o pai é durão ouve-se versa a mãe é durona e o pai é liberalíssimo é comum que o pai seja liberalíssimo porque como ele fica muito tempo longe dos filhos ele quer agradar aos filhos quando está perto em prejuízo em detrimento da educação que a mãe está tentando dar ele chega e desfaz tudo deixa a criança deixa o menino porque como ele não se aplica aos filhos não se dedica ele passa por cima de quem está ali o dia a dia e ele quer ser o bonzinho então o que que ocorre uma desestabilização emocional no filho porque quando o filho pedir a mãe alguma coisa e a mãe diz não pode meu filho não vai dar certo aí o filho corre para o pai são casos que a gente encontra todo dia nos lares aí o pai vai sim vai sim e aí começam a surgir os conchavos vai que eu não digo nada a sua mãe vai que eu não conto nada ao seu pai e nós na nossa ingenuidade imaginamos que estamos fazendo a melhor coisa do mundo estamos fazendo a pior coisa do mundo estamos alimentando estamos alimentando a traição estamos alimentando a mentira estamos alimentando um poder mentiroso o ideal para que os filhos cresçam com uma boa estrutura de caráter é a identidade pai e mãe quando a mãe disser uma coisa o pai não a desmente na frente do filho quando o pai disser uma coisa a mãe não o desmente na frente dos filhos só quando eles são adultos que já tem condição de entender esse jogo das palavras das coisas mas quando são crianças quando estão formando caráter papai você deixa você já falou com sua mãe ah mas ela não deixou então se ela não deixou meu filho ela tem razão para não deixar oh mãe você deixa eu ir você já conversou com seu pai ah mas ele não deixa então se ele não deixa você não vai porque a criança sofre naquele momento mas ela fica estável pai e mãe lhe orientam da mesma forma pode ser até que depois que a criança se aquietou a esposa conversa com o marido que tinha dado a ordem meu bem você foi exagerado podia ter deixado o Juninho ir né ou ele falar meu bem eu achei que você não precisava ter sido assim tão dura não tem problema nenhum vai com a mamãe vai com o nosso pessoal lá mas isso o casal conversando para amadurecer o relacionamento com os filhos nada de os dois ficarem se pegando na frente dos filhos porque os filhos pegam rapidinho os pontos desarmônicos entre os pais e chantageiam daí quando a mãe diz não a criança diz não vou pedir para o meu pai desafia a mãe assim eu vou pedir para o meu pai ou quando o pai eu vou falar com a minha mãe ela já descobriu que os dois não se acertam então ela toma um lado toma o outro de acordo com a conveniência e exatamente o que não devia acontecer a estrutura moral da criança deveria se apoiar na identidade de vistas dos seus pais com relação a sua educação se sua mãe lhe disse que não pode meu filho ou se sua mãe lhe disse que é para fazer vai e faça papai não vai dizer nada olha se seu pai determinou isso meu filho atende o seu pai eu não vou me meter nisso está certo seu pai então a criança vai sabendo que ela tem que ir para o caminho do meio ela não precisa não vai ter que tomar partido para cá nem tomar partido para lá porque não vai dar certo e aí o casal sem dúvida estará colocando esse filho e essa filha no campo do equilíbrio é muito comum o casal completamente infantil a mãe diz assim não vai comer bombom agora o pai dá um bombomzinho para a criança umzinho só desautoriza a mãe nunca mais ou o pai diz assim não quero que saia hoje para a festa que você já foi ontem deixa o menino é jovem é criança essas coisas de querer ser bonzinho isso é uma infantilidade do nosso caráter porque que a gente gosta de ser bonzinhos o medo de não ser gostado pelos nossos filhos a nossa carência afetiva se eu for contra meu filho ele fica contra mim e a única coisa que eu tenho é meu filho só que os dois pensam assim de modo que aí está uma terrível dualidade de comandos para quem a criança atende se há uma dualidade de comandos a quem ela atende então no fundo ela não atende a nenhum nem outro comando ela faz o que ela quer e faz chantagem com um e faz chantagem com o outro e desse modo estamos plantando o violento o delinquente porque quando essas estruturas lhe forem negadas a criatura vai explodir ela vai explodir existe segundo esses estudos o que se chamaria de uma dinâmica projetiva nós sempre projetamos nossos gostos nossos desgostos sobre alguma coisa ou sobre alguém então essa dinâmica projetiva vai nos levar para pensar no que seria onde atuaria na violência e no crime quando nós encontramos em casa esse caldo de cultura de desarmonia essa desestrutura de um fala uma coisa outro fala outra de um quer o outro não quer desgosta e briga pai e mãe e filhos obviamente só estará faltando uma oportunidade para que a criança apresente seu instinto atrapalhar e aí surge a dinâmica do crime nessa dinâmica do crime nós encontramos fatores primários e fatores secundários nos fatores primários nós temos dizem os estudiosos a relação mãe-filho a relação pai-filho quanto mais patológicas sejam essas relações mãe-filho pai-filho mais predisposto a patologia e aqui estou falando sempre em termos morais espirituais mentais sociais sempre estará predisposto o filho a essas patologias a essas anomalias vimos desde o começo aquela mãe que permite tudo e o pai que não permite nada o pai que permite tudo a mãe que não permite nada faz parte desses fatores primários que geram instabilidade relação mãe-filho relação pai-filho aquela mãe super protetora que os filhos não amadurecem porque ela não deixa como falamos ela que arruma a cama dele nunca deixou ele arrumar nunca ensinou ele arrumar ela que corta o bife dele nunca ensinou ele a cortar nunca fez ele cortar ela que faz tudo pra ele ela que adoça o café dele café com leite e vê se está no ponto de açúcar que ele gosta ela que sabe se ele gosta olha, tira dele toda a capacidade de ajuizar de avaliar de querer de gostar de não gostar porque é ela que gosta e nós vemos isto quando chega uma mãe com criança na casa de alguém às vezes chega na hora do almoço chega na hora do jantar ou num horário qualquer e a dona da casa a anfitriã diz assim ah, dá um um pratinho de sopa a ele aí a mãe ah, ele detesta a sopa aí a criança bate um prato de sopa e as mães dizem assim criança, dá nada pra desmentir a gente não é verdade é que a mãe assume a personalidade da criança ela é que sabe se o filho gosta ou se o filho não gosta ela é que sabe se o filho deve ou se o filho não deve comer ou beber aquilo ela que determina e a criança fica quieta porque a sua mãe é autoridade ou pela forma melosa como a mãe impõe ao filho isso ou aquilo a criança se aquieta mas quando chega num espaço em que ela pode se expressar ela desmente a mãe e ela desmente o pai então é muito interessante essa relação mãe-filho pai-filho costumeiramente encontramos mães muito neuróticas lidando com filhos que ficam neuróticos e dizer hoje em dia que é neurótico não é nenhuma ofensa porque é raro encontrar quem não seja cada qual de nós tem um tipo de neurose mas tem pra gente ser feliz tem que ser um pouquinho neurótico e aí a gente fica vendo a mãe dando comida à criança a criança tá numa tranquilidade e as crianças de hoje tem pouca fome em tese eu não sei o que que elas vêm alimentadas do além que chega aqui e as mães ficam desesperadas porque os filhos não comem ou pelo menos não comem como elas gostariam que comessem porque pras mães saúde o bichinho tá gordinho aquele porquinho assim e os pediatras dizem que não tem nada a ver as vezes uma criança gordinha é doente carrega problemas e outra que é magrinha fininha sequinha tá ótima e ela fica então pra criança comer ela apaga cada mico olha o trenzinho olha o trenzinho olha o trenzinho e a criança fecha o túnel não tem trenzinho nenhum olha o aviãozinho olha o aviãozinho doida de pedra abre o aeroporto olha aí vai o aviãozinho e a criança tranca a boca e a mãe enlouquece e leva o pediatra mas eu já falei minha senhora ele tá no peso certo quando tiver fome ele come procure ver o que ele gosta compense então vejamos que desde aí a mãe vai demonstrando que ela ela é intranquila ela é desassossegada então nem tanto ao mar nem tanto à terra ela não pode ver a criança dias a fio sem comer sem querer beber e ficar tranquila não a criança é assim mesmo porque pode ser um processo patológico mas se o médico está dizendo que está tudo bem confie mas qual é a mãe que confia no médico quem conhece meu filho sou eu a gente paga o médico leva o médico quem conhece meu filho sou eu e aí como a gente olha o trenzinho olha o trenzinho né e a criança aprende a associar trem a comida associar aviãozinho a ter que comer porque a gente faz associações né e o que pode dar isso pra frente só Deus sabe então nós começamos a perceber que essa relação mãe filho precisa ser mais saudável olha meu filho come uma colherzinha pelo menos né come um pouquinho só e depois mamãe guarda negocia a conversa ah não quer comer então tá bom na hora que tiver fome come exatamente para que a gente não crie uma neura na criança e aí a gente você quer ser forte igual o papai quer ganhar dinheiro igual o papai quer ser bonito igual o papai aí a criança não acha o pai bonito ela não come nunca mais pra ficar igual meu pai prefiro uma morte porque nós não sabemos o que que está no mundinho dela é pra ficar igual a mamãe a criança odeia a mãe agora é que eu não como então as vezes a gente paga esses micos porque não para para identificar as razões da criança e tudo mais os porquês dela não comer há vezes a criança que não come mesmo mas há outras que comem danoninhos que comem não sei de que que comem não sei de que lá na hora da comida ela não come mas ela não está desnutrida porque ela come outras coisas paralelas é sempre um bombonzinho na boca é sempre uma coisinha é sempre não sei de que e a mãe não se dá conta de que a criança está comendo outras coisas as vezes até não tão nutritivas mas ela está comendo as vezes muitos farináceos muito isso muito aquilo muito biscoito muito bolo está comendo então na hora do feijão com arroz a criança não topa não é que ela não goste é que ela já não aguenta como ela não sabe dizer a mãe eu não aguento ela simplesmente não come e há casos outros que a criança não come nem farináceo nem biscoito nem nada tomou uma madeirazinha e não quer mais nada é porque ela está bem em uma criança sofre fome e fica tranquila ela chora ela demonstra de alguma maneira essa criança não come essa eletricidade toda não sei como é que aguenta é porque ela está nutrida ela está bem se ela não tiver ela está no cantinho chorosa ela não aguenta brincar então vamos criando essa esfera de harmonia na nossa observação pais relação pai filho que querem levar os filhos a toque de caixa como se pai fosse sinônimo de ser violento de ser bravo e tem muitas mães que fazem esse jogo mostrando para o filho para a filha que seu pai é o cão como elas não tem autoridade não desenvolver autoridade com os filhos você vai ver quando seu pai chegar eu vou contar para ele vai criando na cabeça da criança que o xerife é o pai aí o pai chega a mãe conta e ele vai em cima da criança veja ele já não passou o dia com a criança às vezes passou dias longe da criança o contato que tem é de agressão é de violência é de cobrança aí cria um outro problema ele já é ausente e quando está presente é violento é grosseiro que relação ele vai conseguir montar entre si e seus filhos ele vai conseguir Obrigado.